Corpo de Bombeiros realiza a operação nas praias de água doce na região. Aí nós vamos ver em Porto Rico como é que está. Vamos ver. A operação Paraná Viva Vida 2021-2022 lançada pelo governo do estado na costa noroeste ainda está sendo realizada. Durante toda a operação estão previstas ações para reforçar a atuação dos órgãos públicos para atender as demandas do cidadão. Além de oferecer segurança e tranquilidade para os momentos de lazer nas prainhas de água doce do litoral noroeste. O reforço nas prainhas aqui na região noroeste do estado será mantido até a semana posterior ao carnaval. Durante todo esse período o Corpo de Bombeiros aqui da cidade de Paranavaí do Nono, subgrupamento de bombeiros independentes, também Polícia Civil e Polícia Militar estarão atuando diariamente para garantir a segurança, fazer o patrulhamento ostensivo e também cuidar dos banhistas que vêm até a nossa região. Segundo o Corpo de Bombeiros do Nono, subgrupamento de bombeiros independentes de Paranavaí, até o momento foram realizadas algumas ações de prevenção aos banhistas e orientação. Então na nossa operação Verão, até o momento, até nesse último fim de semana, a gente teve ali mais de 9.500 atuações do Corpo de Bombeiros em relação à parte preventiva e algumas atuações em atendimentos para os hospitalares. Então a gente teve ali mais de 6.800 orientações por parte dos nossos guarda-vidas, mais de 2.600 advertências e alguns resgates de embarcações, resgates de pessoas que estavam em locais inseguros. Então esses números representam ali um número muito bom e mostra a eficiência do nosso serviço de prevenção, que também mostra ali que a gente não teve nenhum afogamento grave, nenhuma morte em decorrência também de afogamento na nossa costa extrema noroeste aqui do Paraná. Então esse serviço de prevenção, ele é muito importante. A gente faz mais de 8 anos ali que não tem nenhum afogamento grave na nossa região, principalmente nas áreas que há banhistas, há atividade de prevenção aquática por parte dos guarda-vidas. Então tudo isso mostra que é o local adequado e seguro para as pessoas permanecerem se banhando quando vão para as nossas prainhas aqui da região noroeste. É um local que é protegido por guarda-vidas, que são os locais que são sinalizados por bandeiras, com nossos guarda-vidas uniformizados, que com certeza vão passar as orientações mais adequadas para aproveitar com a família e os amigos. É, quanto mais gente está aí se banhando em balneários de água doce, mais trabalho para o bombeiro. Assim como na água salgada na praia também. Mas é bacana, nós temos uma faixa muito linda aí na região oeste do estado, começando Porto Rico, Marilena, mais adiante, Santa Terezinha de Itaipu, lá na frente. Muito bacana!